Fala durinhas! Eu sou a Ana Luísa, eu sou o Greg e nós somos o canal Luz Ideias! Luz Ideias! O restaurante Onda Azul fica bem de frente para a estátua do peixe, logo na entrada da praia. Pra quem gosta de conforto e comodidade, a Cabana do Meco vende comidas e bebidas como uma espécie de bar à beira-mar. O acesso à praia do Meco é excelente, muito facilitado pelas esteiras que possibilitam cadeirantes, deficientes físicos e pessoas com dificuldade de mobilidade a aproveitarem melhor o verão. Olhando para o mar, a praia do Meco tem à sua direita a praia de Alfarim e à sua esquerda a praia do Moinho de Baixo. Luz Ideias! E a 40 minutos de Lisboa, entre o Cabo Espichel e a costa da Caparica, fica a praia do Meco. Uma excelente opção aqui de praia perto de Lisboa, muito acessível, muito familiar e, poxa, beleza natural, né? Assim, cercada de falésias também, contato amplo com a natureza. E, como sempre, a tradicional mergulho sempre vale a pena, não é isso? Vamos lá! E, como sempre, a tradicional mergulho sempre vale a pena, não é isso? Logo a seguir, a praia do Moinho de Baixo situam-se as praias naturistas ou nudistas da Tramagueira e do Rio da Prata. Historicamente, a aldeia do Meco permaneceu praticamente desconhecida devido ao isolamento e difíceis acessos. Começou a ganhar fama só no início da década de 1970. Com cerca de 4 quilômetros de extensão, a praia do Meco foi uma das 21 finalistas do concurso As Sete Maravilhas Praias de Portugal, realizado em 2012. As falésias e os pinhais que rodeiam o Meco são outra característica marcante do local. A Praia do Meco foi uma das primeiras praias da região de Lisboa a receber, né? Ter uma área delimitada exclusivamente para a prática do nudismo ou naturismo, se você prefere assim dizer. Interessante essa informação, não é mesmo? Interessante essa informação, não é mesmo? A água gelada, como sabemos, é uma constante nas praias portuguesas. Há quem se incomode, mas há também quem desfrute. Se você nos assistiu até aqui, o nosso muito obrigada. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho